Pega a visão, MSPH realidade na vó naquele pique né, vamos de música nova A vida não é um morango não rapaziada, por isso que eu tô incentivando a menazinha rapaziada Tô daí né, voltar a estudar, obedecer seu pai e sua mãe para que seu dia prologue na terra Pega a visão na música nova rapaziada Aí, pra ZPH sou um moleque bom, comecei a refletir Ajudando o Zomano e hoje eu brigo com a menazinha Pra sobrecultar você pode chegar, mas não perde o Zomano Ela tá ajudando, mas o lema aqui é pegar vacilando Essa aqui, que a gente anda bonito na favela, eu tô tipo o gringo aqui pra somar Pega a visão, moleca Tanto ano eu fui incentivando, deletando todas as coisas ruins que vem me derrubar Essa frase aqui é pra falar o menor em baladão Tu não pode chegar lá no topo e pensar que você já venceu Falar com geral porque até aí os fãs fortalecer Essa ter ser amigo pra poder mostrar em todo o coração Tu pode ser branco, tu pode ser preto, mas sempre o meu não Eu sei que eu posso ter tudo, MC que enfrenta o mundo pra te ver brilhar Eu prefiro o sorriso das crianças que são mais bonitos de acreditar Eu sei que eu posso ter tudo, MC que enfrenta o mundo pra te ver brilhar Eu prefiro o sorriso das crianças que são mais bonitos de acreditar Pra ZPH, sou um moleque bom, comecei a refletir Ajudando o Zomano e hoje eu brigo com o Melozinho É sobre cantar, você pode chegar, mas não vem trair não Nós tá ajudando, mas o lema aqui é pegar vacilão É saber que nós anda bonito na favela, eu tô tipo gringo, eu vim pra somar Tanto ano eu fui incentivando, deletando todas as coisas ruins que vem me derrubar Essa frase aqui é pra falar o menor em baladão Tu não pode chegar lá no topo e pensar que você já venceu Falar com geral porque até aí o Spon fortaleceu É saber ser amigo pra poder mostrar em todo o coração Tu pode ser branco, tu pode ser preto, mas sempre o meu não Eu sei que eu posso ter tudo, MC que enfrenta o mundo pra te ver brilhar Por isso, prefiro o sorriso das crianças que são mais bonitos de acreditar Eu sei que eu posso ter tudo, MC que enfrenta o mundo pra te ver brilhar Por isso, prefiro o sorriso das crianças que são mais bonitos de acreditar Tire de cair, daí!